Oi! Olha, hoje nós vamos editar um vídeo, eu não, minha neta, um vídeo pra vocês de um restaurante lá em Nova York que ficava na rua do hotel que a gente, que fica, né? Na rua do hotel que a gente ficou. Então é um pub, né? O nome? Irlandês, mas assim, a cara do americano. E ele salvou a minha vida, que tinha saladas deliciosas. Então, vocês vão ver aí e a gente indica. Beijos, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Uhul! Chega, Joana! Joana, diga aí que foi delicioso o nosso jantar ou não? Sim. Minha gente, esse restaurante, quem vier pra Nova York... Eu ainda vim mesmo, são muito gente filha. Quem vier pra Nova York tem que vir ver esse restaurante, senhor. Não, ele é típico, aquele restaurante americano mesmo. Comida deliciosa, me salvou a vida, porque tinha saladas deliciosas, porque eu só tava comendo porcaria, né? Aí descobri esse restaurante, tanto na rua do hotel. Então, aí todo dia, desde ontem, né? Que a gente tá vindo. Tem o que Joana gosta e tem minhas saladas, que eu amo. Olha as unhas da criatura. A melhor salada da vida. A melhor salada da vida, isso. Melhor salada da vida. E salvou minha vida, porque eu já tava ficando, viu, minha gente? Sem aguentar mais. Joana vai gravar, vai editar o vídeo mostrando o restaurante. Maravilhoso. Aproveitem quando vierem pra cá. Eu tô sem o tripé, aí a imagem talvez não fique muito boa. Beijos. Tchau. 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 Tchau.